Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. Declaração eletrônica facilita o registro sobre acidentes de trânsito. Como recorrer de multas no trânsito. Os cuidados com o corpo e com a pele nesse período de férias. Na entrevista de hoje vamos falar sobre trabalho infantil. Conheça o trabalho da Companhia Independente de Polícia Fluvial do Pará. Biblioteca Arthur Viana promove colônia de férias. As opções de lazer para quem fica em Belém. Na última reportagem sobre Benevides vamos conhecer o município nos dias atuais. Hoje é quinta-feira, 2 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema muito sério em todo o país. O desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçados diariamente no Brasil. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada sete pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que um terço dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias que dão a consolidação disso daí. Através dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar, elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias de vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. Na madrugada desta quinta-feira, novamente foi colocada em pauta e votada a proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a maior idade penal para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Ao contrário de ontem, a emenda foi aprovada. A aprovação se deu com 323 votos favoráveis, 155 contrários e duas abstições. Eram necessários ao menos 308 votos a favor para a matéria seguir tramitando. De acordo com o presidente da Câmara, a votação em segundo turno deverá ocorrer após o recesso parlamentar de julho. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno antes de seguir para o Senado. Agora os motoristas poderão registrar acidentes nas rodovias federais sem vítimas pela internet, através da Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito, o EDAT. É possível fazer o registro atendendo a alguns critérios. Carolina Guimarães tem mais informações. Todos os estados brasileiros já utilizam a Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o inspetor Max Daniel, que é chefe do Núcleo de Comunicação da PRF. Inspetor, muito obrigada por conversar conosco. Como é que funciona a EDAT? Bem, a EDAT é uma ferramenta eletrônica que a Polícia Rodoviária Federal está disponibilizando para os condutores que se envolverem em acidentes. Ou seja, é um serviço a mais que o condutor vai ter disponibilizado, o usuário das rodovias, onde ele pode, ali, no acidente leve, onde não tenha vítimas, que só aliam danos materiais aos veículos, ele pode, ao invés de acionar uma equipe, ficar aguardando, que pode até demorar um certo tempo por conta de outras prioridades, ele pode rapidamente resolver o problema, entrar ali no acordo com o outro condutor, ele pode registrar a imagem da posição do veículo, a lago onde fica, e retirar o veículo da via, e poderá se conduzir, depois, na sua casa, de forma mais confortável, utilizando o smartphone ou o computador, fazer essa declaração. E aí, ela pode, depois que é validado isso, ela vai ter que ter um endereço eletrônico de e-mail, um endereço de e-mail para registrar lá, ela vai lançar isso no sistema, depois, ela vai receber uma resposta validando aquela declaração, que vai ter validade, se ela precisar acionar a justiça, vai ter validade. Em todo o território nacional, né? Agora, inspetor, basta que a pessoa entre no site, que é www.prf.gov.br barra acidente, e dentro desse site já vem todas as informações com relação ao acidente que aconteceu, como é que a pessoa pode proceder, pode fazer essa declaração, atendendo todos os critérios necessários. Exato, a ferramenta é auto-explicativa, a pessoa já vai logo, quando acessar, as páginas vão dizendo como é que ela deve proceder, vai fazendo perguntas para que ela responda, e ela vai preenchendo os campos até o final. Concluído isso aí, ela vai aguardar até o prazo de cinco dias, que vai ser feita uma análise, e depois de validado, esse documento vale em todo o território nacional, para ela poder, caso não tenha acordo com as partes envolvidas, ela poder acionar a justiça. E nós recomendamos que a pessoa faça a imagem, mesmo a ferramenta não aceitando inclusão de fotografias, mas que ela fotografe o local, como é que aconteceu a posição dos veículos, antes de retirar o veículo da via, porque depois, posteriormente, se precisar usar isso, ela pode ter a juntar também a UEDAT, a declaração também, as imagens para recorrer à justiça. Ok, inspetor, muito obrigada por suas informações, lembrando que as pessoas só devem registrar acidentes que aconteceram em rodovias federais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em trânsito, receber multas indevidas é um fato de constantes reclamações por partes de condutores de veículos. Conheça nesta reportagem como recorrer de uma multa. O primeiro passo ao receber a notificação de infração é ir ao órgão responsável pela aplicação da multa, que pode ser o DETRAN, a CEMOB ou a PRF, por exemplo, e levar os documentos solicitados na notificação. As pessoas que sofrerem infrações de trânsito, elas têm um prazo inicial de 15 dias para se dirigir àquele órgão que está expedindo aquela notificação, apresentando a documentação que vai escrita naquela notificação, que ele deve apresentar, e alegando as suas argumentações, dando entrada, fazendo o questionamento das infrações. As pessoas podem recorrer da multa em 15 dias ao receber a primeira carta, ou em 30 dias na segunda notificação. Quando a pessoa recebe uma notificação de autuação, o prazo inicial é de 15 dias a contar do recebimento para fazer essa primeira defesa. Ela não fazendo defesa ou perdendo, sendo indeferido, ou seja, seu pedido, ela recebe uma segunda correspondência, que é a notificação de penalidade. Aí, inclusive, vem um boleto, e lá ele tem essa opção. Ou ele paga, ou ele paga e recorre, caso ele venha a vencer, ele terá o ressarcimento, ou então ele não paga, mas ele faz o questionamento e aguarda o julgamento. E essa é a segunda correspondência, já o prazo é diferenciado. Ele vai até a data do vencimento deste boleto. Em regra, é a partir de 30 dias. O ideal seria que o condutor de veículo não cometesse a infração, mas é importante ressaltar que todo infrator tem direito à defesa. Todo condutor que sofreu uma infração, que estiver sendo acusado de ter cometido determinada infração, tem direito à ampla defesa, usando todos os meios de prova que ele entender, fazendo realmente só observando a questão de documental e também a questão do prazo. Muitas pessoas se equivocam, não observando o prazo, às vezes acabam perdendo em virtude disso. Às vezes tem, inclusive, boas defesas, mas, infelizmente, por entrar fora do prazo, acabam tendo seu recurso indeferido. Circula na internet a informação de que se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar a multa. Basta convertê-la em advertência. Essa é uma informação correta. No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 267 está escrito Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Isso significa que há possibilidade de conversão, não que a multa não poderá ser aplicada. É importante que a pessoa observe os prazos legais e ela observe o que? Ela deve ingressar pedindo a conversão de multa para advertência por escrita quando ela recebe a primeira notificação, a chamada notificação de atuação. Ela tem 15 dias para fazer essa solicitação de conversão, dar entrada no órgão que está acusando aquela infração, é importante mencionar isso, ela deve ingressar junto àquele órgão correto que está informando aquilo e após aguardar o julgamento. É importante mencionar que não é uma obrigatoriedade do órgão, ele vai fazer toda uma análise e se o órgão entender, ser mais educativo, aplicação, ou seja, conversão, como tem-se popularmente chamado, ele vai receber essa conversão. E agora vamos falar da greve na UFPA. A reitoria da Universidade Federal do Pará entrou na Justiça Federal com uma ação liminar de desbloqueio de todos os portões da instituição. O fechamento deles tem ocorrido desde que técnicos e professores entraram em greve no dia 28 de maio. A mobilização foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior pelo Dia Nacional de Luta e Radicalização da Greve. A Administração Superior acredita que a iniciativa de fechamento dos portões, que impede de forma recorrente o acesso ao espaço público, tem caráter ilegal, pois nega direitos constitucionais garantidos no exercício da cidadania. Nesta sexta-feira, os moradores do Conjunto Natália Lins, aqui em Belém, recebem o programa CEASA Perto de Casa, promovido pelas Centrais de Abastecimento do Pará. Tamela Almeida tem mais informações. A programação garante a oferta de produtos hortigrangeiros com um preço mais em conta. O objetivo da ação é também levar até as pessoas que não costumam ir até a CEASA o acesso a esses produtos. A ação acontece durante esta sexta-feira no Conjunto Natália Lins e, ao todo, 4 mil moradores serão beneficiados. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. Voltando a falar de greve, agora professores da Universidade Federal de Roraima iniciaram nesta quarta-feira uma greve por tempo indeterminado. E, de acordo com a sessão sindical dos docentes, as principais reivindicações são a reestruturação da carreira, valorização salarial entre servidores ativos e aposentados, melhores condições de trabalho, além da defesa do caráter público e da autonomia na universidade. Eles rejeitam ainda a proposta do governo federal de um reajuste de 21% escalonado em quatro anos, apresentada no dia 25 de junho.